Música Eu cumpriendo a todos com uma boa noite na palavra do Senhor. Amém. Eu quero agradecer também ao pastor do Guilherme, nós temos feito uma amizade com Cristo e Jesus e tem sido muito bom, creio. E para mim tem sido muito bom a amizade com ele. Não sei se está sendo para ele, mas para mim está sendo maravilhoso. Quero apresentar a minha esposa, a Bolsonaro Abete, que está ali. E o Brito, o jovem de 16 anos, que já está pregando muito. Eu tenho um ex-aluno, que hoje é deputado, o pastor Marco Feliciano. Mas eu creio que ele foi meu aluno de 90 a 94, na cidade de Ribeirão Preto. Mas vi um moço lá, se não desviar, já falei para ele, se não desviar, não sei se ele vai ter a fama do Marco, mas que ele vai ser muito mais usado. Isso vai ser. Vai ser muito mais usado. Nesta noite, eu quero trazer uma palavra de Lucas, capítulo 18, versículo 40. Lucas, capítulo 18, versículo 40. O título da mensagem é Por que parou? Parou por quê? Peguei a estacionada ali em pé. Por favor, fique aqui em pé. Em algumas versões, deve estar parando no gerúndio, Mas eu queria que vocês viessem, parou. Diz assim, Lucas 18, versículo 40. Então, Jesus parou. Repita comigo. Então, Jesus parou. Mais uma vez. Então, Jesus parou. Em pé. Por que parou? Parou por quê? Eu queria esse lado aqui. Para a minha esquerda, para cá. Esse lado aqui. Esse lado aqui, perguntasse para eles. Por que parou? E vocês respondessem. Parou por quê? Pergunta. Por que parou? Parou por quê? Mais uma vez. Por que parou? Parou por quê? Mais uma vez. Por que parou? Parou por quê? Pode sentar. Já que eu estou no culto de jovens, Estou no culto de jovens, Eu quero contar alguma coisinha sobre jovens. Não sei se eu contei da outra vez, A gente no Marco, Tinha um rapaz que gostava de uma moça, Dentro da igreja, E não é pecado nenhum. Pelo contrário, deve gostar, Aqui dentro da igreja mesmo. E ele era um rapaz tímido, Então ele escrevia um bilhete, Gênesis, capítulo 2, verso 18, Que diz assim, Não é bom que o homem viva só. E ele pediu para um colega dele levar para a moça. A moça pegava o bilhete, Gênesis 2, 18, Não é bom que o homem viva só. No culto, no culto seguinte, Outro bilhete, Gênesis 2, 18, Não é bom que o homem viva só. No outro culto, Gênesis 2, 18, Não é bom que o homem viva só. A moça gostava dele como irmão em Cristo, Mas não para namorar ou casar. Ela não suportando mais tantos bilhete, Não é bom que o homem viva só, Ela mandou um outro bilhete. Ela mandou um outro bilhete. Mateus 4, 10, Retire-se de mim, satanás. Os rabinos, eu leio muito os rabinos da nação judaica, E os rabinos dizem que Deus fez o burro, E disse, você vai ser burro, E vai puxar a carroça para o homem durante 20 longos anos. Diz que o burro olhou para Deus e disse, Deus, 20 anos, puxando a carroça para o tal de homem? É, é muito. Eu só quero viver na terra 10. Sobrou 10, diga. Sobrou 10. Sobrou 10. Deus fez o cachorro, E disse, você vai ser cachorro, E vai guardar a casa do homem por 20 e longos anos. O cachorro disse, Ficar latindo 20 anos, guardando a casa desse tal homem, É muito para mim, Senhor. Eu só quero viver 10 anos na terra. Sobrou mais 10. Sobrou mais 10. Sobrou mais 10. Deus fez o macaco. E disse, você vai ser macaco, E vai lá de galho em galho, Vai fazer gracinha para o homem durante 20 anos. O macaco disse, o quê? Pular de galho em galho, Fazer gracinha para o tal homem vir. 20 anos? Não. Só quero viver 10 anos. Sobrou mais 10. Sobrou mais 10. Sobrou mais 10. Deus fez o homem. E disse, você vai ser homem. E vai viver 30 anos administrando a terra branca. O homem disse, só? Só 30? E o cachorro não quis. O cachorro não quis. E o macaco não quis. Passa para mim. Assim Deus fez. Do 0 aos 30, O homem vive a vida que Deus lhe deu. Dos 30 em diante, Ele casa e vira burro. Dos 40 em diante, Ele fica com o cachorro guardando a casa. Dos 50 anos em diante, Que é o meu caso, 57, Eu fico fazendo uma caquice Dos metros em diante. Quem crê em Jesus, Apresente aqui nesta noite. E dê uma salve de palmas e forte para o Senhor Jesus. Vamos lá. Mateus escreve para Israel, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, E João escreve para a igreja. Mateus apresentando, Escrevendo para Israel, Ele apresenta Jesus como rei. Marcos escrevendo para os romanos, Ele apresenta Jesus como escravo, Como servo, E a palavra rapidamente, E imediatamente, Imediatamente, Aparece 43 vezes no livro de Marcos. Lucas apresentando Jesus, Escrevendo para os gregos, Ele apresenta Jesus como filho do homem. E João, Apresentando Jesus como Deus, Ele escreve para a igreja, Ele apresenta Jesus como Deus. Interessante que no livro de Mateus, Lá no livro de Mateus, Tem a árvore genealógica de Jesus. Porque todo rei tem que ter, Já que apresenta Jesus como rei. Já Marcos apresentando ele como escravo, O livro não tem. Lucas apresentando Jesus como filho do homem, Tem a sua árvore. E João apresentando Jesus como Deus, Não tem. Nós vamos entrar nessa noite, Na cidade de Jericó. A palavra Jericó, Aparece 54 vezes, No velho testamento, Sete vezes no novo. Eu gosto de pegar minha saia, E enfeitá-la como se o forço, Fosse uma árvore de Natal. Pode estar tranquilo, Que o lado espiritual vai chegar. 54 vezes aparece a palavra Jericó, No velho testamento, Sete vezes no novo. A gente fala Jericó, Mas na língua hebraica, O J não tem, É Jericó. Hoje a palavra, Hoje a cidade de Jericó, Chama Érica. Essa Jericó de Lucas, Não é a mesma Jericó, Que Josué. Durante seis dias, Deu uma volta, Uma volta por dia, No sétimo dia, Sete voltas, Tocaram o chofar, E as muralhas vieram ao chão. Essa Jericó, Lá de Josué, No capítulo 6, Versículo 25, Ela foi anodestuada, Pelo homem de Deus, Josué, Dizendo que, Quem tentasse reconstruir, Os muros, E, Desculpe, Os alicerces da cidade, E as portas, O seu filho mais velho, O seu filho mais novo, Iria morrendo. E é interessante, Que um homem chamado, Iel, No reinado do rei Acabe, Primeiro livro dos reis, Capítulo 16, Versículo 34, Este homem, Iel, Ele, Ele desobedece, A palavra profética, De Josué, Ele coloca, Os alicerces da cidade, O seu filho, Abirão, Morre, Ele coloca as portas da cidade, O seu filho, Segube, Morre, E é equipado, Também, Seguro de nós, Que a morrer, A sobra, Eu vejo todo mundo. Jericó, É conhecido na Bíblia, Como a cidade das salveiras, Jericó, Tinha uma fábrica, Produtores de bálsamo, Esta nova Jericó, É aplicada, A um quilômetro, De distância, Da antiga Jericó, Esta nova Jericó, Ela foi construída, Por Herodes, O grande, Herodes, Ele era, Idubeu, Era um político sagaz, Idubeu, Por nascimento, Romano, Por necessidade, Judeu, Por conveniência, E grego, Percuturo, Ele tinha dez esposas, Quatorze filhos, E uma das esposas, E uma das esposas, Que gostava muito, Mariana, Que matou mais tarde, Ele construiu, A nova Jericó, Perto da, Um quilômetro, De distância, Da, Da antiga Jericó, Colocou, Margos, Brancos, No mundo, Quando batiu o sol, Naqueles margos, Arantiu os olhos, Das pessoas, Colocou, Piscinas, Teatros, A Jericó, De Lucas, Tinha, De cem mil, Habitantes, Segundo a Bíblia, Deique, No seu rodapé, Tinha cem mil habitantes, Nessa, Nessa nova Jericó, Aqueles margos, Quando chegavam, Perguntando, Onde é nascido o reino de judeus, Encontraram Herodes, Tomando banho, Nas águas térmicas de Jericó, Que estava com o tomor maligno, E ele se estremece tudo, Porque, Estava tramitando, No cinétro, Em Jerusalém, O que que era o cinétro? O cinétro era composto, De setenta, Setenta e dois piscos, Como José, Que era em matéria, Senador, Como Nicodemus, Ele se prevencia o cinétro, Roma, Que comandava, Que dominava o mundo, Permitia, Que o governo local, Administrasse o povo, Desde que esse governo, Não se remenasse contra Roma, Então o cinétro, Estava tramitando o cinétro, Porque na galera, Tinha o partido dos fariseus, Dos seus, Dos essênius, Dos elótus, E, Dos puxa-sapa, Desculpe, Mas, Do partido dos herodianos, Então o partido dos herodianos, Entrou com o processo, Do cinétro, Para que, O cinétro, Em Jerusalém, Eregesse, Herodes o grande, Como, Uma rachia, Como, Messias de Israel, Então, Quando aqui, Cheios, Os homens riam, Cheio e perguntam, Onde é nascido o reino judeu, Ele se estendece, Naquela piscina, Ok? Que o puso, Até explodiu, Do corpo dele, Porque, Ele se era, Consagrado, Pela nação, Como, Messias de Israel, Esta, Jericó, Esta nova, Jericó, Que ficava, A 25 quilômetros, De distância, Da capital central, Jerusalém, Esta, Nova Jericó, Jerônimo, Diz, Que era, O caminho, Sanginário, Pelo monte, De roubo, E assalto, Que havia, Entre Jerusalém, A Jericó, Nesta época, Havia, 12 mil sacerdotes, 12 mil sacerdotes, Que, Pela sua escala, Pelo seu turno, Servia a Deus no tempo, Segundo o pastor, Ele é exponido, O primeiro brasileiro, A escrever um livro, De geografia bíblica, Hoje tem um monte, Ele diz que, Dos 12 mil sacerdotes, 90%, 90% desses 12 mil, Moravam em Jericó, Então, 10 mil, E 800 sacerdotes, Moravam em Jericó, Então, Jericó, Era uma cidade sacerdotal, Como o Pilatos, Procurador romano, Que morava no norte, Cesaré de Filipe, Ele tinha sua mansão, O seu palácio de Jericórdia, José Caifás, Anás, Um sacerdote, Também tinha sua mansão, Lógico, Em Jericó, É interessante, Que a temperatura da cidade, Segundo o pastor, Enéas Tonini, No seu livro, Diz que a temperatura da cidade, De Jericó, Era 31 graus de dia, E 28 graus à noite, Havia uma fábrica, Produtores de bálsamo, Roma, Sabendo da importância, De Jericó, Mandou para o local, Imposto de cobrança, De impostos, Lógico, Não perdeu tempo, Existia, Essa cidade era dividida em duas, A cidade alta, E a cidade baixa, A cidade alta, Morava os sacerdotes, Anás, Caifás, Os ricos, Como o Zaqueu, Na cidade baixa, Moravam os povos, Que o judeu chama de Anharés, Os povos, Os miseráveis, Que é o caso de Bartimeu, Jesus, Jesus está vindo, Beirando Jordão, Um dia muito quente, Ao invés de entrar pela parte alta, Pela parte rica da cidade, Jericó, Ele vem, E entra pela parte baixa, Ele quer pegar a parte meu, E depois atingir, Zaqueu, Eu gosto de Jesus, Porque Jesus, Ele pega a todos, Ele pega o pobre, Pega o rico, Jesus não faz a servição de pessoa, Como Ele já pegou, Aleluia você, E salvou, Limpou a sua vida, Aleluia, E rejuviou você, Novado seja Deus, Quem Jesus já pegou aqui, Deu graças a Deus aqui nessa noite, Vai sentar, Viva uma pessoa do seu lado, Vai sentar, Viva, Vai sentar, Jesus está entrando, Em Jericó, Pela parte baixa, Quando está ali, Um jovem, Bartimeu, O nome dele, Pastor Guilherme, Eu não sei, Há 37 anos que eu estudo, Esse texto, E eu não sei o nome de Bartimeu, Porque é a palavra, É uma palavra aramai, Que quer dizer filho, Timeu é o nome do seu pai, Então Bartimeu é o, É, Filho do seu Timeu, Eu não sei o nome do céu, Mas o importante nessa noite, Não é nós sabermos o nome do céu, O importante não é saber se é, Pastor Beleiro, Pastor Mal, Pastor Herber, Pastor João, Que está pregando aqui, O importante é nós sabermos, Que Jesus está presente neste gozo, Aleluia, Quando Jesus entra, Uma multidão acompanhar a Jesus, Nos historiadores, Tinha que dizer que, 20, 30 mil pessoas, Acompanhavam o Senhor, E eu creio, Que quando acompanhava, O Senhor Jesus, Não tinha ninguém, Curbrando, Falando mal da sogra, Mal do que eu estou falando, Deutrano, Aquela multidão, Eu estava louvando a Deus, Cantando o Senhor, Dando grose, Ao nome dele, E quando, No livro de Marcos, Capítulo 10, Bartimeu ouve, Aquela multidão entrando, E ele pergunta para alguém, Quem está entrando em Jericó, E no grego, A gente percebe, Que a pessoa fala, Estudamente, Para, Para Bartimeu, É, É Jesus, O Nazareno, Mas falou, Como Bartimeu, Ouviu falar, Que Jesus estava entrando, Em Jericó, Ele começou a gritar, Jesus, Filho de Davi, Tenha os Jericórios de mim, Dando grito, Jesus, Jesus, Filho de Davi, Filho de Davi, Tenha os Jericórios de mim, Tenha os Jericórios de mim, Ora, Por que esse rapaz, Cego, Ele conseguiu, Ir dentro da palavra, Porque isso está escrito, Em Isaías, Capítulo 11, Verso 1, Que do rebento de Jessé, Pai de Davi, Da semente de Jessé, Iria nascer, O Messias de Israel, Bartimeu, Vai dentro da palavra, Dentro da palavra, Ele não sai fora da palavra, Quem quer sair, Nessa noite, Abençoado, Diz o culto, Curado, Aleluia, Com a resposta de Deus, Aleluia, Vá dentro da palavra, Meu querido, Aleluia, Não saia da palavra, O rapaz foi dentro de Isaías, Capítulo 11, Verso 1, Dizendo-lhe, Jesus, Filho de Davi, Tem um vericórdia ali, Hoje, No século 21, Que eu vejo, As pessoas procurando profetadas, É profeta chimpica, Profeta chiquita, Profeta chimpica, Não querido, Vai dentro da palavra, Diga uma pessoa, Que está sonada, Diga aí, Vai dentro da palavra, É só a palavra, Jesus, Filho de Davi, Tem um vericórdia ali, Diga comigo, Jesus, Filho de Davi, Tem um vericórdia ali, Tem um vericórdia ali, Tem um vericórdia ali, As pessoas diziam, Bartimeu, Cara, Bartimeu, Para, Bartimeu, Para com isso, Bartimeu, Por que as pessoas diziam isso? Eu vou dizer, Por que? De Jerusalém, Que ficava a 25 quilômetros de distância, Que era a capital espiritual, Que política também, Elas tinham 150 mil habitantes, Nos dias normais, Mais de uma festa da Páscoa, Das primícias, Pentecostes, Das cabanas, Juntavam mais de 3 milhões, Naquela cidade, Então, Os vendidos, Corrindo, Afluíam, Para pedir esmola, Então, O Sinédrio, Voltando ao Sinédrio, O Sinédrio, Fez uma lei, Mandando cadastrar no templo, Em Jerusalém, Os vendidos, Os vendidos cadastrados, Ganhavam uma capa branca, E era chamado, Mendigos Merecedores, Esse ficava no pátio do templo, Porque no templo, Tinha um pátio de gentios, Subia 15 negrals, O pátio das mulheres, E saída, Subia 15 negrals, O pátio dos homens, Os sacerdotes, Os nevidas, Então, Lá no pátio dos gentios, Ficavam 13 caixas, 13 caixas, E aí, Esses vendidos, Todos, De capa branca, Que eram chamados, Vencecedores, Que foram cadastrados, Ficavam perto daquelas caixas, Então, Quando o judeu entrava, Ele colocava ofertas gordas, Naquelas caixas, Eu lembro, Um livro, Há 25 anos atrás, Esse livro, Diz o seguinte, Que esse vendido, O que tinha menos, Tinha 20 tipo caixas, Eu queria ser esse vendido, 20 tipo caixas, De tanto dinheiro que entrava, Que no final do dia, Eles tinham que dar 20% Ao sumo sacerdote, José Refaz, Mas, Os vendidos, Que não conseguiram se cadastrar, Que é o Carlos de Martimeu, Eram considerados, Vendigos, Não vencedores, Carregados, Uma capa preta, E tinham que ficar, Fora, Da cidade, Longe da cidade, No mínimo, 25 quilômetros, A cidade mais próxima, No caso, Era, Jericó, E assim, Era, Eram, Ele não conseguiu, Se cadastrar no templo, Com o capitão, Azana, Que era o novo capitão, Lá no templo, Para, Para que pudesse pedir, Então, Qualquer cidadão, Poderia matar, A batimeu, A pedrada, Que é a lapidação, Ou a paulada, Que estaria fazendo um bem, Para a sociedade, Por isso que as pessoas dizem, Caga a batimeu, Para a batimeu, Caga a boca, A primeira, Uma das primeiras mensagens, Que eu gosto de pregar, Na igreja, É essa, Quando estou, É que, Eu nasci cego, E eu nasci mudo, Não, Não, Eu não assistia, A novela, Insensato, Coração, Porque, Eu não perguntei, O que eu for varia, Eu nasci cego, E nasci mudo, Com 22 médicos, Na cidade de Lorena, Disseram para os meus pais, Minha avó, Que aquela criança, Nunca iria enxergar, E nunca iria falar, A minha avó, Tinha saído, Da, Da, Da macumbaria, Naqueles dias, Aceitava o Senhor Jesus, Era chefe de terreiro, Quando os mestres saíram, De nossa casa, Hoje, Os mestres, Não vão, Nem, A grande vão, Mas, Não é que ela é, Não é que ela é, Não é que ela é, Quando saíram, A minha avó, Pegou aquela criança, Dois, Três anos, Levou no quarto, Trampou, E disse, Senhor Jesus, Para aqui, Na vida do meu neto, E eu estou enxergando você, E eu estou falando, Aleluia, Porque Jesus, Eu tenho que falar sobre a minha vida, Não é que ela é, Não, é que ela é, Aleluia, Como é que Bartimeu sabia isso? Se ele era no meu dia. Eu vou explicar para vocês. Getralene tinha o tempo central do sacrifício, mas existia a sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga era um caso de ensino, não era um caso de sacrifício de animais. A sinagoga surgiu no cativeiro babilônico, quando Israel passou 70 anos escravizado por Nabucodonosor. Muito bem, surgiram a primeira sinagoga e aí se transportaram essa ideia para o seu país. Em Jerusalém tinha 420 sinagogas em todas as 12 tribos, 1.020, totalizando 1.500 sinagogas, que era o caso de ensino. De segunda a quinta-feira, as crianças, pobres, ricas, aleijadas ou não, elas são levadas para a sinagoga. Elas têm comida, têm roupa. O próprio Estado, a leoninha, paga para que dê um curso para as crianças. Então elas começam a aprender a ler no Velho Testamento, já que eles não derrubou. Elas começam a aprender a ler ali, no princípio, Deus criou os céus, a terra. E aprendem, aleluia, profissão, geografia. Então o patimeu, durante anos, como criança, ele foi levado para a sinagoga. Ele não podia ler, mas ele podia ouvir. Então, quando o Tainá, que é o professor, na sinagoga, aí no sábado, os pais vão também para aprender a Palavra de Deus. Mas o ciclo da quinta-feira é uma escola para os seus filhos. Então, quando o Tainá chega, o professor dizia, olha, crianças, o profeta Isaías diz, no capítulo 35, versículos 5 e 6, lógico, a missa é naquela época do dia capítulo, nem versículo, hoje tem, hoje fica fácil. No capítulo 35, versículos 5 e 6, olha, crianças, escute, olha, como o Tainá se vier, o profeta está dizendo, os olhos dos céus serão abertos, o mundo irá falar, o santo irá ouvir, e o coxo irá saltar. Então, partimeu, não viu isso durante anos na sinagoga. Quando alguém disse, é Jesus, o Nazareno, que está entrando em Jericó, partimeu pensou, se esse Jesus é o Jesus que o profeta Isaías falou, aleluia, eu vou ser curado neste dia, aleluia, se o Jesus, aleluia, que está entrando em Jericó, é o Messias, aleluia, eu vou ser, aleluia, restaurado a minha visão agora, aleluia, se o Jesus que a igreja adora é o Jesus que o profeta Isaías falou, você vai sair com a vitória no nome do Senhor Jesus. Quem tem isso que é glória a Deus que é gostoso, aleluia, para que a palma, aleluia, para que a paz no nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver, eu estou pregando já há 15, 15, 15 minutos, 18 minutos que eu estou pregando, estou contando no canal. Eu que enganei, eu estou calmo. Eu que enganei, não? Há 18 minutos que eu estou pregando, eu não que enganei, depois que eu acabar de pregando, venha falar comigo, eu estou calmo, não limpo minha casa. Tem? Nós temos um grau, nós temos um grau, tem? Não tem grau, e não gaguele? Não gaguele? É mistério. É mistério. É coisa de Deus. Porque eu tenho essa promessa, eu falo aqui 5, 6 horas sem gaguejar. Como vai acontecer? Eu gaguele. Quando eu fui pedir a mão da minha esposa para casar, para o meu sopro, eu quase acampanhei. com ele. Eu quero ir pra casa. A mão, a mão, a mão. Mão, não a mão. Caraca. Você quebra de sonda? Lúcio, você quiser dar de fome? Hã? Você quiser que se home? Vou. Ele é pastor. É. Ele é prega. Prega. Mas como? Como? Que ele prega. Esse é garoto. Ele não fala nada. Mas eu não tenho uma promessa E eu creio que esse galo Cadê ele? Ele que está aqui? No galo? Não? Cadê? Está aí? Então querido Deixa eu botar para nós Nós temos uma promessa Isaías capítulo 32 Versículo 4 Mais uma vez Isaías 32, versículo 4 Aleluia Diz que esse versículo é lá no milênio Se é no milênio, eu não estou bem aí Diz lá que naquele dia Até os cabos irão falar que chita a mim Aleluia! Essa é a alegrinha! Até os cabos irão falar que chita a mim Eu tenho 57 anos Quando tinha 20 anos o sopreiro velho falava assim Ah, é um leque É um leque Quero ver como ficar com 50 Quero ficar com 100 E continuo a ver no meu No meu papato de roupa Aleluia! Eu fico doente Eu fico triste com esse dopreiro Paracabate Essa pegando assim Que chega e encosta no canto assim Encostam no pulpo assim E canta Tá ficando cego E perda Tá cego mesmo Tá ficando cego, né? Tá ficando cego E perda 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 Parece que o pulpo tá fazendo um balcão de barco Gosta isso? Parece que ele chove nem o peso dele Não Eu gosto de gente aleluia Porque quando você torce pra ser um time Daquela porcaria de Corinthians e de Parmeiras. Porcaria. Não tá falando? Essa alegria. Porque aqui tem cientista. Essa alegria. A Bíblia diz que você diz que o Senhor é o Senhor. Quem crê que Deus está presente, quem te deu pra fazer o que eu volto aqui nessa noiva aqui, irmão? Aleluia! Com aquela porcaria, e com o meu tio também, ele é aquela porcaria, merda! A gente ri, fa! E quando ganha, a gente empurra, salva, raga, camisa, xinga, sobra! Eu sou cantico, mas eu cansei de torcer por São Paulo. Eu cansei. Há 37 anos que eu entrei pra um outro time. E esse time não perdeu. Só um pranadeuza ali. Só um irmão ali, que deu pra esse pranadeuza, ele pescou, onde eu não quero chegar. Eu tô num outro time. Pedrão chameu Jesus, mestre, Marcos, capítulo 6, e verso 3. Pedro chameu Jesus e disse, mestre, eu tinha uma companhia de pesca, eu e o meu irmão, e já pegamos tudo pra te seguir. O que vamos ganhar? O que é que é que é? Mestre, já pegamos uma companhia de pesca, galiléia, que dá muito dinheiro. E agora eu tô ganhando só um recado que o senhor mudou a velha de febre alta. O que vamos ganhar? O que eu vou ganhar, senhor? Meus pais estão todos parados. Eu não te senti. Você tá pensando em dinheiro, senhor? Eu tô pensando em dinheiro. E a velha é pau demais, né, cara? O que eu vou ganhar? A velha é ó. O que eu vou ganhar? Jesus falou assim, cem vezes mais aqui, e aqui em terra. Não, 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 não. Cuma, não, não. Essa bicha ali de palma não dá tudo bom pra mim aqui, não. Aleluia. Quem joga no time de Jesus, quando você entra no campo, o nosso braqueiro, ele sai da zero. Aleluia. É cem vezes mais poder. É cem vezes mais poder. É cem vezes mais poder. Aleluia. É cem vezes mais alegria. É cem vezes mais vitória. Aleluia. É cem vezes mais. Nossa, eu sou minha esposa, eu sou uma amiga aqui, linda. Comprar uma coxinha e pôr dentro de mim, não. Porque a minha esposa, eu trabalho, quando a igreja tá ruim pra dar graças a Deus, eu pago cinco reais pra cada graça de Deus. A igreja tá dando graça de Deus. ela fica ali, graça de Deus. A minha saia tá ruim. Ninguém tá sentindo nada, mas ela sente. porque eu sinto um comportamento cheio de cimera. Quem estará aí nessa noite de dar graça a Deus é gostoso. A mais gostoso aí. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga mais uma vez, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz, então, então, Jesus, Jesus parou. Parou. O cantor Moraes Moreira, uns 20 anos atrás, ele fez uma música dele, que o refrão dizia o seguinte, porque parou, parou por quê? E eu trouxe aqui, eu escrevi algumas coisas, por que Jesus parou? Deixa eu sentar aqui, não tô ficando velho. Eu quero fazer um ensaio com vocês. Cada vez que você dá uma coisa, vocês dão graças a Deus. Por quê? Eu vou dizer assim, por que Jesus parou? Por que ele não é o caminho? Vocês, graças a Deus. Vamos sair? Por que Jesus parou? Por que ele não é o caminho? Olha a Deus! Por que ele não é o caminho? Olha a Deus! Nossa, vocês não deu certo. Vocês são críticos. Por que Jesus parou? Por que ele é a porta? Olha a Deus! Por que ele é o pastor? Olha a Deus! Por que ele é o caminho? Olha a Deus! Por que ele é a verdade? Olha a Deus! Por que ele é a vida? Olha a Deus! Viver a verdadeira? Olha a Deus! Pão da vida? Olha a Deus! Luz do mundo? Olha a Deus! Deus eterno? Olha a Deus! Salvador do mundo? Olha a Deus! Nosso guia? Olha a Deus! Nosso mestre? Olha a Deus! Pai das luzes? Olha a Deus! Deus imitável. Nossa rocha. Senhor dos exércitos. Deus verdadeiro. Nosso médico. Nosso drogado. Por que Jesus parou, pastor Guilherme? Porque é o bandeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus parou para salvar a praia de mim. Aleluia. Levantou o homem. Aleluia que estava caindo no pecado. Jesus parou para isso. Algumas coisinhas que eu citei. Agora eu vou inverter aquela pergunta. E você, por que, Paulo? E você, por que se adisparar? E? Gálatas, capítulo 5, versículo 7, pastor João. Paulo fez uma pergunta, ele disse na Galáxia. Corrinhas, também. Quem que você pediu? Pregava, também. Visitava, também. Dizimava, também. Falava no ministério, também. Vinha na ceia. Participava, também. Quem vos impediu? E o pastor Benigrão, o pastor Benigrão, que já está mais de 90 anos, nos Estados Unidos, ele escreve aí os seus livros. O que mais os evangelhos inventam é desculpa. Nós temos desculpa, porque nós paramos. Nós temos desculpa, porque nós temos desculpa. A gente tem desculpa. Agora está calor, 35 graus. Não sei não. A igreja não precisa não ter ar condicionado. Atenso está queimado, está bom. Eu acho que não foi na igreja, não. Fiquei meio abafado. Não sei, ficaram desculpa. Mas no carnaval, fica a hora aí depois. Os crentes agora estão com um monte de desculpa. Gente de Deus, como a gente tem desculpa? Como a gente tem desculpa? Posso agarrar um pouquinho aqui? O telefone? É que está cavando lá de cima, né? Vou perder a filha. Cara, perca a filha. A gente tem desculpa para tudo. Como a gente tem desculpa para não servir a Deus? A gente cria um monte de imensílio. Eu fico vendo os moços, os solteiros. Por que você não correta? Porque a minha namorada não gosta de falar na frente, porque as meninas ficam olhando para mim. Ah, não é que você é uma mulher? Ah, não é que você é um grego. Não. A moça canta, tem um dom maravilhoso. O que você não vem? Não é que você é zinho, fica com ciúme quando vai lá na frente. Não é a larga dessa branqueira? Jesus tem um príncipe para a sua vida. Mas só alguém fraquinho, meu Deus, eu estou nesse arrago. Por que você parou? Você pregava também? Você administrava também? Você era obrega no reino de Deus? Você era obrega. E você parou. Você parou, querido. Pensa nisso. Pensa nisso. Sabe que eu parei? Porque a irmã ximplica falou de liga. A irmã ximplica é de que, de que? Falou de liga. E se falam com vocês? Quando eu ia no carnaval, eu ia ter que a vida para Jesus com 20 anos de idade. Mas dos 10 aos 20 anos, gostava do carnaval. Por que eu parei que? Eu chegava no carnaval, tu não quebrava a minha cara. Você fez que ir embora? É. Eu chegava com o sangrando, eu não trago, eu não trago, eu não trago. Fica aqui. Eu saí no bloco do barco da moça, quem não é? Eu estou no barco da moça. Ele está quebrado, ele traga na cara. Eu estava de novo aqui. Eu estou de novo aqui. O bloco é meu. Eu saía. Agora, por que? O irmão Chimbica não deu, não me cumprimentou, não falou comigo. Eu não vim para uma igreja. Dá para acreditar nisso, meu Jú Jú? Qual é o senhor, o senhor? Dá para acreditar? Um dia, o meu irmão passou, o irmão está lá na portaria. O irmão, o irmão, o que é, o irmão? A irmã, a minha tia não olhou para mim. O irmão, ela não olhou, porque ela é véspera. Quem quer que Jesus está presente aqui nessa noite não, não era Deus que gostou. Não, quem gostou? Vai, não é mais gostoso. Aleluia. Obrigado. Por que que você parou? Eu pari porque eu gostava de cantar cinco minutos. Eu gostava de cantar uma... Agora eu gosto de comer uma pique, mas eu cheguei aqui só com um muro. eu fico pensando com meus botões e se Jesus vier agora coletivamente para buscar a igreja ou buscar você, que desculpa a gente vai dar para o Senhor? Mas eu, eu não sou médico, não sou médico, mas eu vou dar uma receita para vocês aqui nessa noite. Quem está fraco e quer ficar forte no Senhor, levanta a sua mão aqui nessa noite. Quem quer ficar forte? Levanta a mão, levanta a mão. Só quem fica forte? Romanos, capítulo 4. Romanos 4, versículo 20, diz que Abraão, olha só meu braço, ó, 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 5, 5, 5, 5, 27 anos, o poder, Abraão se fortaleceu, 4 e 20, Abraão se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus. Só o meu braço, aleluia, quem quer ficar forte? Quem quer ficar forte? Aleluia, 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 Abraão se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus. Aleluia, 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 Aleluia! Se fortaleceu na fé, damos glória a Deus! Aleluia! A igreja pra mim é uma academia de ginástica. Nós estamos indo fazer uma animação, fazer uns curaturas, um turatão. Aqui a gente fortalece a nossa alma. Sempre peço a glória a Deus e a sua alma, a Maria está rebusijando o Senhor. Amoró! 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 Aleluia! 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 Vocês estão verificando? As fortes de emprego vão sair da sua vida! Aquela promoção vai chegar! Aleluia! 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 Abraão! Te fortaleceu na fé, damos glória. Tutuca a pessoa do seu lado aí. Por que você já não deu glória? Perguntei. Vou contar uma historinha pra vocês. Pra terminar o ensaio. Uma família de 33 pessoas. Uma família de filha cérebro de pó. Todos crentes. O pastor porque faltava um culto, mas eles estavam presentes. Todos presentes. A família trabalhando. Um era garipo, barredor de rua. Enfermeira. Uma doméstica. Outra fazer empresa. Todo mundo trabalhando, vivendo junto. Alugaram uma casa. E arredaram um terreno. E aqueles que não tinham emprego começaram a plantar alface, o povo. E começaram a prosperar. Eram fiéis. A família nem sapato tinha. Tudo de dor no chão. Tão sim. No momento em que eles começaram a plantar e a prosperar. Compraram um caminhãozinho velho. Uma carroça. Uns cavalos. Eram fiéis. Eram fiéis que arrendaram. E eles compraram aquele terreno. Compraram o pessoal do terreno. E foi aumentando aquele patrimônio. E aquele sítio. E aí se tornou uma fazenda. Aí eles tinham caminhão novo. Funcionários. No momento em que eles começaram a ficar rico. Eles começaram a vir à igreja. Só de 15 em 15 dias. Não é pecado ser rico. Desde que seja honestamente. Não é pecado ficar rico. Diga aí. não é pecado em carrinho qualquer pessoa está fazendo 3, 4, 5 fazendas sabia na igreja de mês em mês 2, 3 meses o pastor chegava e disse irmãos faz 2 meses, 3 meses que vocês não querem a ceia pastor, nós temos 5 fazendas é caminhão que quebra é trator que a gente tem que buscar é um conserto é empregado que chega atrasado mas irmãos, a gente não tinha nada não tinha nem bike vocês viram o cúmulo, a história está enfada mas vamos fazendo, vamos fazendo mais um 10, 15, 20 só vinha na igreja agora só de 6 meses depois só de ano e ano só no Natal tem gente que na minha igreja só no Natal bom chegava o Natal sim, pastor João cada um assinava o cheque colocava os outros o pastor pegava um monte de cheque o pastor parava o seu carro cortado pastor Vicente o dinheiro que vocês estão dando lá tem que construir mil mil igrejas mil mas o que é a presença pastor nem fala o patrimônio nosso é tão grande não é um dia inteiro um dia essa família lá em Goiás compraram uma grande fazenda estava no churrascão e o líder da família o tatarão está morando e veio uma cobra uma cascavão ela tem um guito ela diz me ajuda faz assim vai ver nossa acontece com a viola a cascavão vem e picou a perna do senhor agora me ajuda os empregados pegaram aquele senhor aquele ancião e o levaram para a casa grande casa grande é a casa principal da fazenda colocaram aquele senhor na sala no sofá quando a família chegou eles disseram vai buscar o pastor um ano sem pisar na igreja um ano sem vir o culto um ano sem fazer nada na obra de Deus nada vai buscar o pastor pega um dos nossos aviões e vai pegar o pastor vai buscar quantos pega o avião nosso e vai buscar quantos médicos precisar e vai empregar vai buscar o avião e vai buscar o pastor o pastor não chega os médicos não chegam a família começou a orar dobraram o cheiro um ano sem orar um ano sem pisar no senhor começou a orar Jesus eu deixo meu avô morrer eu deixo meu avô morrer Jesus e no momento em que eles começaram a orar pastor Guilherme Jesus começou a batizá-los como Espírito Santo então eu vou chegar até o 32 vou dizer assim Jesus batizou um 6 graças a Deus batizou dois graças a Deus amém vamos lá Jesus batizou um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinto dezesse dezessete dezoito deenove vinte vinte e um vinte e dois vinte e três vinte e quatro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito vinte e nove vinte e nove vinte e um vinte e nove vinte e nove doze pra Deus que você tá meia passadinha de uma vai lá valeu quando o pastor ele chegou naquela fazenda e viu Jesus batizando todo mundo com línguas estranhas o pastor olhou para o céu pastor João e olhou dessa maneira Jesus manda mais nesta gama nesta Apenas o que eu quero fazer essa noite não dá pra gente servir a Deus sem cascavel? Será que não dá pra gente servir a Deus com um carro mortado? Com a roupa do mar? O cara chega na igreja bêbado, no cheiro, o sovaco fedendo, endemoniado, com demônio Um, dois, três, capeta um, capeta dois, fedagem três Chegarão, aí quem ora por ele, expulsam o Zé Belinda, os traga a rua, os traga a flecha Expulsam o cara, aceitam o Senhor Jesus Aí alguém diz, dá uma roupa pra ele, dá uma roupa pra ele Aí ele vem pra igreja, se batiza nas águas Jesus batiza ele com instrução Ele começa a trabalhar, a juntar Porque se eles estão, é, é vencer aqui nessa terra Ele começa a trabalhar, a juntar A mulher tinha na cara dele, a sobra também Aí quando a mulher vem, ele cheirou assim, bonitinho Isso aqui, não tinha faltado o meu amigo Ele tá na fábrica trabalhando, mas quer ter líder e tudo A faca dele, a gente não vai junto, a sobra também vem Aí todo mundo dos filhos volta, todo mundo volta E tudo, aquela pesa pura Aí agora com um carro, tava dando a pé Aí o pastor Bené fala assim, irmão, você precisa comprar uma rádio de tinta Tudo, tudo, tá? Aí, vamos pra dar uma pique pintada ali Cadê aquele irmão? Cadê aquele irmão? Que chegou de medo, tudo Ou ele é chefe, lá no gênero Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sumiu, cadê ele? Tomadoriu, ó Sumiu Cadê? Sumiu Cadê ele? Falei Falei Não tô Cadê ele? Sumiu Aí, quando a cascavel pica lá fora, o pastor Bené perde tudo Aí ele volta Pastor Bené, tem culto hoje? Eu quero fazer campanha Aí eu quero fazer campanha Eu quero fazer campanha Eu quero fazer campanha da vossa Eu quero fazer campanha de tudo Porque a cascavel tá ali, aleluia Há trinta e sete anos que eu sirvo a esse Senhor Jesus Há trinta e sete anos, aleluia 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 Eu não preciso de cascavel Eu não preciso tá doente, enfermo Mas vim pra igreja Eu vim pra igreja por saúde Bonitinho, cheirosinho pra minha esposa Dando glória a Deus, aleluia Uh! Aleluia Dá glória a Deus aqui nessa glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sempre a Deus Sempre a Deus Aleluia Fui dinheiro Fui Jesus Fui dinheiro Fui Jesus Fui dinheiro Fui dinheiro Aleluia 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 Eu não sirvo Jesus por causa da cascavel Eu sirvo Jesus porque eu adoro Eu sirvo Jesus porque eu amo Aleluia Cadê um jovem pra terminar a pregação? Já tô terminando Cadê um jovem que fala alto aí, pastor? Quem conhece? Fala alto É, fala alto É, fala alto Quem faz teatro? Quem faz teatro? Quem faz teatro? É? Chequinho É, fala alto Você vai pegar o perfume É, fala alto 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 Eu tô comendo agora Ou pra esquerda ou virá atrás de ti uma voz e diz assim Enche o caminho andai ali Você vai pegar apenas isso aqui Mauro, meu nome... Eu sou pastor, meu bebê, não sou o que é Pastor, aquele que eu queria trazer your name Você fala assim Mauro, enche o caminho Porque eu vou dizer assim Não tem alívio no carnaval na parte de liga Não tem alívio no pai, pra esquerda Você vai pegar aquele milho camote Vai empurrar e dizer, Mauro, enche o caminho Tá bom? Vou ensaiar. Ok, carnaval pra direita. Vai pra esquerda. Paulo! Mas, o senhor precisou de me apregar ou vai me apagar? Que isso é bom? Não sei. Você é bom? É, vai devagar com o sério, vai. É, 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 tem o meio do que faz nada. Valeu, meu Deus, tô comendo o papo. Tá mais doceando aqui mesmo. Você vai fazer a voz de Deus? Eu gostei, ela é sua voz. Não sei se é de Deus, é assim, mas eu quero comer. Eu quero ir pra direita, eu quero ir pra esquerda, né? Esse não. Deixa que eu plique. 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 Vou pra esquerda, vou virar, vai pedir uma voz dizendo... Mal. Esse é o caminho, segue nele. Vai embora. Eu quero ir pra guarda-falto. Eu quero ir pra esquerda. Eu quero ir pro bag. Eu quero ir pro bag. Vai, vai, vai. Eu quero ir pra guarda-falto. Eu quero ir. Vai, vai, vai. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Concercer, meu irmão! É o caminho! É o caminho! Porque não tem ideia. Enceu não ark. Aos são nem de mim, mas. Obrigado, meu proibidor. Não é a pessoa. É a pessoa. Pastor João, pastor Guilherme, e pastores e pastores que estão aqui, muito feliz, ombreiros, queridos quiatos, se dessa noite alguém entrou aqui com cascavela, Jesus era uma casca de cascavel nessa noite. Glória a Deus, aleluia, foi por um pouco, aleluia, quando o nosso time ganha, aleluia, nosso time, seja com conforto, você grita, eu quero você dar um glória a Deus, aleluia, alto, se entrou com cascavela aqui nessa noite da sua vida, vai ser morta no nome de Jesus, aleluia! 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 Cuida sua cabeça, aleluia! Em nome do Senhor Jesus, você que é batizado como o Espírito Santo nesta noite, eu estou falando para os jovens que são crentes, lavados de vidro no sangue do cordeiro, eu estou falando para você que é crente em Jesus, aleluia, que um dia foi selado, que um dia foi queimado com o som do céu, saia daqui renovado agora, saia daqui renovado agora, saia daqui renovado agora, saia daqui renovado agora, em nome de Jesus, aleluia! em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, batizados com o Espírito Santo, saia daqui renovados, aleluia! em nome de Jesus, saiam renovados agora, saiam renovados agora, renovados na presença de Deus agora, agora, agora! Deus te deu livros estranhos, Deus te deu palavra para a gloria, Deus te deu palavra da ciência, Deus te deu profetia, Deus te deu palavra para a gloria, eu estou falando para os jovens crentes, sejam renovados em nome de Jesus, aleluia! 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 aleluia, Jesus! aleluia, Senhor! aleluia! 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 ale Estão segurando a sua promoção Estão segurando a sua promoção Em nome de Jesus Vai ser quebrado agora Pela sua perseverança Pela sua oração Aleluia A sua promoção vai chegar Ainda essa semana da família Vai chegar agora A promoção daquela empresa Que estão segurando Vai chegar em nome de Jesus Em nome de Jesus Curados Curados da alma E do outro agora Enganados pelos médicos Mas vão ser curados pelo poder Do nome de Jesus Do nome de Jesus Do nome de Jesus Do nome do Senhor Agora eu quero perguntar Tem alguém aqui Que quer entregar a vida Para Jesus Que não entregar ainda A segunda pergunta Tem alguém aqui Que estava pensando em parar Então eu vou parar Vou parar de servir Vou parar Mas dessa noite Deus falou com você Para nós Nós buscamos Nas músicas Da palavra Diz Pastor Paulo Eu não vou parar Eu quero orar com você Se você vier aqui na frente Eu desejo orar com você Para aquele que está entregando a vida Para Jesus Ou aquele que Que está com vontade de parar Não é vergonha É vergonha Deus vai te renovar Deus vai te fortalecer No nome do Senhor Jesus Tem alguém aqui nessa noite Que quer entregar a vida Para Jesus Que não se foi Jesus ainda na sua vida Como seu rei Seu salvador Seu Deus E aquela pessoa que já é crente Mas está no frio Aleluia Deus Que quer montar fogo Sobre a sua vida Quem quer entregar Eu vou parar A Deus Que gostou Não tem O que é Que gostou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto